Oi, Maniquim! Tudo bem? O que é e como funciona a terapia capilar? É um conjunto de técnicas executadas por profissionais para melhorar a qualidade do cabelo, como massagem, esfoliação e estimulação. Algumas focam na hidratação e recuperação dos fios secos, outras atuam no couro cabeludo, diminuindo a queda e oleosidade dos fios. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Caso não seja inscrito no canal, você está perdendo tempo, hein? Se inscreva no canal e deixe aquele meu like e, claro, um comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Para a gente bater um papo. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho